Bom dia, Terezina. Bom dia, Piauí. Vamos falar de um músculo que todo mundo adora. Músculo abdominal. E vamos falar um pouquinho sobre volume e intensidade. O músculo abdominal tem uma tremenda resistência. É tanto que, em alguns momentos, você treina a musculatura abdominal todos os dias. E, rapidamente, essa musculatura se recupera. Tá? Mas, se você quiser dar maior intensidade, quiser trabalhar com mais força, você usa uma barra dessas que você encontra na sala de ginástica. Coloca uma carga, 5 kg do lado, 5 kg do outro. Mas, o mais importante do que essa carga é como você vai usar essa barra. Dependendo de onde você coloca, em direção dos seus pés ou afastando dos seus pés, você aumenta o grau de dificuldade. Faça essa experiência. É legal. E faz isso pensando nos teus músculos. Tá certo? Faz uma série 15 vezes, 15 repetições mais amplas e 15 repetições com amplitude bem pequenininha. O uso das tornozeleiras tem maior facilidade para fazer a flexão do tronco. Se eu levo a barra para frente, ela me ajuda. Então, eu devo permanecer com a barra na mesma linha da minha cabeça. Tá bom? Lembra que tem que ter ritmo de flexão, tá? E volta à posição inicial. Essa é uma boa dica para você que quer sempre uma variação no teu trabalho para o músculo abdominal, ok? Um grande dia. Muito obrigado. E se Deus quiser, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho